A Decor Center agora no Shopping, olha, num lugar só você decora a sua casa inteira, aqui você vai encontrar todos os estilos, se você procura sempre qualidade, dá uma olhada, aqui você vai ter uma infraestrutura completa de shopping, são mais de 80 lojas nos dois endereços da Decor Center, aqui você tem a maioria de fabricantes, tá certo? Então tudo para decorar com preço especial, estacionamento coberto com segurança, tem lanchonete, fraudário e todo final de semana fica lotado, sabe por que todo mundo quer deixar a casa mais bonita? Economizando, um exemplo que você encontra no Decor Center, esse modelo aqui de mesa é a mesa triangular, são seis cadeiras, tem várias opções de tecidos, a pronta entrega são 20 unidades, tá bom? Então a pronta entrega você vai ter o preço especial, 5 pagamentos de R$198, gostou desse modelo? Tem outros modelos, agora o importante é você decorar com bom gosto, então venha, aqui você vai ter desde tapete, sofás, estantes, aquele rack especial e o importante é que aqui você tem direto da fábrica, são vários fabricantes, Preço especial, por exemplo, outro estilo de sala de jantar, vem cá, você que tem apartamento pequeno, você quer ganhar espaço, não quer? Então temos opções aqui para você com apartamento pequeno, olha só, conjuntos de sala e sala de jantar, você pode montar um pacote especial, exemplo, esse conjunto aqui, mesa, são quatro cadeiras, tá? Essa é a mesa recanto, sete pagamentos de R$57, pode ser padrão mogno ou marfim, cozinha, vem cá, deixa eu te mostrar a cozinha, tem a lanchonete lá que eu te falei, área de alimentação e cozinhas, tem vários estilos de cozinhas, olha só, tem esse modelo de cozinha, vamos mostrar uma aqui que é bem procurada, porque é bonita, branca com azul, esse modelo de cozinha aqui é a Labela, é 100% MDF, tem várias cores, tá? No caso aqui está branco e azul, faz o projeto na hora para você, sete parcelas de R$460, tudo isso que você está vendo, Decor Center de segunda a sexta funciona das 10h às 22h, no domingo também vai funcionar até às 20h, sabe no domingo, tá? Aqui é a Avenida Miguel Estefano, 1911, final da Bandeirantes com Imigrantes e tem também Decor Center no quilômetro 18 da Via Anchieta, toda a infraestrutura de shopping para você economizar e decorar a sua casa com bom gosto, informações 55852311, venha para o Decor Center.